Vida Teológica Olá amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdão a batalha, é óbvio, não é? Que não é o pastor Jamierson Oliveira, eu sou o pastor Roberto Cruvinel, que circunstancialmente, não é? E talvez até de forma precária, estou substituindo o pastor Jamierson Oliveira, que está em convenção, ele está participando de uma convenção das igrejas batistas, e então eu vou com vocês na segunda edição do programa Vida Teológica durante 55 minutinhos, e como eu faço todos os dias, quero fazer agora também dizendo, Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, você meu irmão, você minha irmã, que está ligado aqui, e nós estamos já transmitindo pelo Instagram, você pode assistir pelo Instagram, arroba Teológica Vida, Teológica Vida, estamos transmitindo também pelo Facebook, tá? Teológica Vida, deixa eu pedir para vocês, no Instagram, compartilha, compartilha agora, compartilha agora a nossa live, tem uma setinha ali, fica uma seta abençoada, marque as pessoas para que possam assistir esta programação, e no Facebook, eu acredito que a Ione Borges já deve estar, Ione Borges, Ione Borges, isso, compartilhando a live no meu Facebook, você que está no meu Facebook, compartilhe também, Teológica Vida, nós vamos com vocês aí, nós vamos com vocês durante 55 minutinhos, eu quero fazer aqui, não entrou aqui para mim não, mas vamos ver se vai entrando aqui, Teológica Vida no Facebook, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco entra, o pessoal já vai compartilhar já já. Olha, eu estou já ligado aqui, Ione, comigo Rafa, o Rafa está na técnica de som, e eu estou tentando achar que Ione Borges não entrou aqui para mim, não entrou a live para eu, agora entrou, já entrou com bastante gente, desculpa, quero pedir perdão, porque a nossa produção é, a nossa produção não é boa, nossa produção não é ótima, nossa produção não é excelente, a nossa produção é excepcional, excepcional, então a produção aqui é excepcional, então nós já estamos aí com a live, a live, comigo, mais uma vez, já esteve comigo no programa da primeira edição, agora no programa segunda edição, meu amigo pastor Eliseu, pastor setorial, não é? Eliseu de Almeida, pastor setorial, dá uma branca quando eu falar o seu sobrenome, já foi instrumento de Deus aqui na primeira edição, e agora continua comigo na segunda edição, pastor setorial do setor do Belém, ali na Praça da Sé, é, homem de Deus, muita gente ligada, então pastor, Rei Irene Tuquiri, seja bem-vindo. Rei Irene Tuquiri, pastor Crovinel, é um prazer muito grande, ouvintes, poder continuar com vocês aqui, nesta segunda edição desse programa extraordinário. Olha, também conosco, vindo aqui nos ajudar a brilhantar, não é? É o pastor Ademir Nunes, pastor sênior da Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne, Paulista. Pastor Ademir, Rei Irene Tuquiri. Rei Irene Tuquiri. Que Deus abençoe a vida do pastor Crovinel, é uma alegria estar aqui junto com vocês, participando mais uma vez desta programação. Muito bem, você pode mandar uma mensagem agora com a sua pergunta para 93339-7799-whatsapp, 93339-7799-93339-7799. Eu queria pedir que vocês compartilhem a live, eu quero chegar a 120 pessoas assistindo simultaneamente na live. Vamos chegar. Como é que nós fazemos isso, pastor? Compartilhando. E marcando as pessoas, marcando as pessoas na live. Nós temos agora 49 pessoas na live e no WhatsApp, no WhatsApp, meu Jesus, no Instagram nós temos só 6 pessoas, pessoal. Meu Deus do céu. Arroba Teológica Vida. Tega papel e caneta porque é hora de aprender. Nós vamos fazer diferente hoje. Conversei aqui com a direção da rádio. Nós temos muitas perguntas, então eu vou substituir o pastor Jamerson hoje, esse final desse, restante de semana. Os irmãos que puderem vir me ajudem. Então nós vamos responder perguntas hoje. Hoje nós vamos responder perguntas. Nós vamos responder perguntas, tá bom? Vamos lá. Quer mandar uma pergunta? 93339-7799. Pastor, você já está dizendo que tem muita pergunta, você já vai respondendo pergunta? É para que a Adriana, a nossa assessora geral e de assuntos de língua portuguesa. Eu brinco com ela porque ela escreve assim, é, é, a Star, como é que é? É, a Star, é uma coisa de português de Portugal, né? E também, é, essa direção geral aqui da Ione Borges que fica ligada em tudo. Gente, nossa equipe é uma grande bênção. O departamento comercial está atento aí. Daqui a pouco eu vou fazer uma grande promoção aqui para você poder estudar teologia conosco. O Marconi pergunta, Pastor Eliseu, meu amigo, lembrando que sábado agora estarei ministrando quatro horas de interpretação bíblica e hermenêutica avançada na igreja do Pastor Eliseu. Vai ter apostila, mas leve caderno. Porque eu vou escrever naquele quadro lá, irmão. Vou começar já em grego, vai ser bênção. Aí. Explique, Marconi pergunta, explique. Evangelion Catai Ioannis, Evangelho segundo João. Não diga São João, São João é de origem romana. É romana. 3, 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. 3, 8. Diz o seguinte, o verso número 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui o texto está dentro de um contexto, onde há um diálogo entre Jesus e um dos principais do povo judeu, chamado Nicodemos, o qual foi ter com Jesus à noite. E Jesus vai dar para ele uma lição acerca do novo nascimento. Quando este homem, ele começa a conversar com Jesus, falando das coisas terrenas, Jesus vai explicando para ele das coisas celestiais. Mas o texto, propriamente dito, no verso de número 8, o vento sopra onde quer, é lógico que Jesus está falando acerca da unisciência, acerca da unipresença, acerca do poder extraordinário que há em Deus, e aqui fazendo referência acerca do Espírito Santo, que não está limitado à mente, não está limitado ao poder ou à força do homem, mas ele tem a plena liberdade para atuar, para agir, aonde ele quer, quando ele quer e na vida de quem ele quiser. Quer dizer, ele não pode ser contido, não é? Exatamente. Tanto que, irmãos, é um dos atributos, vamos falar um pouquinho sobre teontologia, atributos incomunicáveis, que seriam os três atributos incomunicáveis de Deus, o omnis, né? O-n-m-i-s, omnis, em latim. É, então seria onipotência, onipresença e onisciência. Essas características incomunicáveis são encontradas em todas as pessoas da trindade, tanto que Jesus diz o seguinte, Apocalipse 1,8, né? Que ele é o Pantocrator, é o que fala sobre Deus em Gênesis 17, que é o El Shaddai, que é a mesma coisa para todo poderoso, não é isso? Exatamente. Agora, não pode ser o Espírito Santo, também não pode ser contido a ação do Espírito. Exatamente. Então, ele é aquele que você não pode ver, mas você pode sentir. O vento, você não vê. Uma comparação bem simples para quem está nos ouvindo, o pastor Curvinel, por exemplo, a pessoa fala, mas como vocês adoram a Deus se vocês não verem? É a mesma coisa, você tem a energia elétrica, você não vê também a energia elétrica. Mas a fé se transforma em experiência. Exatamente. Hebreus 11,6, aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe, ele é galardoador do que o busca. Então, fé gera experiência. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Maravilha. Pessoal, vamos compartilhar, tem 46 pessoas na live, já compartilhou aí, irmão? Eu não consigo, não sei o que está do meu celular, que está descrente. Teológica Vida, Teológica Vida, pastor, Teológica Vida, lá no Facebook, compartilhar no seu, não é fazer sala de vídeo, é compartilhar. O senhor já passou dos 50, né, irmão? Já foi aqui, irmão. É, compartilhar, então vamos compartilhar, vamos chegar a 120, irmãos, 120 pessoas. O André Fidelis diz, vocês são uma bênção. Helene Alcântara, a paz do Senhor, pastores. Lenice, ama esse programa. Olha, eu gostaria que você copiasse o link, colocasse na sua lista do WhatsApp agora. Vamos chegar a 120 pessoas. Temos, temos 13 pessoas aqui, ligadas também na live do Instagram. Não é? Tem a da Hilton, entrou. Então, irmão, eu gostaria que você compre 15, já está subindo, olha aí, ó. Está subindo também, aqui no Facebook. Já ligado a mil graus, a Denilson está dizendo. Vamos responder suas perguntas também do Facebook, tá? O que está acontecendo aí? Sei lá. Isso é um barulho aqui, só baixar. Vamos lá. Está baixado aqui, não está ligado. Vamos lá. Pastor Ademiro, Samuel diz, segundo a teologia, existe a possibilidade, ó, foi o celular do pastor aqui, viu, irmão? Pastor Belemita. Aliás, deixa eu te mandar meu abraço a todo o povo Belemita, que tem dado carinho da audiência. Eu sei que tinha vereador, deputado. Pastores setoriais. Pastores setoriais. O povo abençoado, que tem muito carinho comigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Sábado, abraço todo mundo lá. Exatamente. Olha aí, o Samuel diz assim, ó. Segundo a teologia, existe a possibilidade, pastor Ademir, do inferno não ser eterno, e a alma ou espírito serem exterminados no futuro? Ó, é da aniquilacionismo. É, essa aí é uma teologia adventista, que fala sobre o aniquilamento da alma. Agora, de acordo com o livro do Gênesis, lá nos finais, nos capítulos finais do Gênesis, quando fala sobre a primeira ressurreição, segunda ressurreição, e depois aonde o próprio inimigo será atormentado por toda a eternidade, fica claro que não haverá o aniquilamento das almas, e nem tão pouco o inferno será por um período de tempo apenas, mas serão atormentados por toda a eternidade. Muito bem. Você aprende isso em antropologia teológica. Para falar nisso, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre faculdade teológica vida. ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida teológica, segunda edição. Olha só, olha só, Luiz Viana está aqui ligado, temos 60 pessoas na live. Gente, eu quero chegar a 120. Vamos dobrar? Começa a compartilhar, marque as pessoas, vamos aprender teologia. Olha aí, Luiz Viana de Sou, presbítero Luiz da cidade, Belém. Já estou na live, quero te ver sábado lá, hein? Reginaldo, Rádio Musical FM, uma benção. Leonice, Leonice, já compartilhei. Leonice, ah, Leonice está dizendo, viu? Já me matriculei, Leonice. Depois manda um áudio aqui dizendo que se você gostou do material, você já chegou para você, tá bom? O Sidney está dizendo paz, pastor Eliseu. É, de boa vista as missões, o Sidney é meu tio, lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, dá para estudar também lá, viu? Dá. Florentino diz, Rádio Musical é minha rádio há 20 anos, agora mais do que nunca vocês são benção. Leonice, vou crescer na graça e no conhecimento, boa vista das missões, olha aí pessoal, xalão, que benção, vamos trabalhar. Olha, tem gente já mandando mensagem aqui, faz como a Leonice, gente, vem estudar com a gente, manda uma mensagem para 9933556677, vou repetir, 933556677. Como é que faz para me conhecer? Fica tranquilo, no final do programa, o pastor vai dizer onde que eu vou estar nesse sábado, você vai poder me dar um abraço, ficar umas 4 horas comigo falando de Bíblia lá. Fernando, pode um cristão que crê nos 5 pontos do calvinismo congregar numa igreja pentecostal? Pode, o problema é se ele vai suportar ficar lá. é porque a visão teológica ela é diferente. É, na verdade assim, hoje é uma coisa complicada, viu irmãos? Por exemplo, o pessoal fala Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, é uma grande rede que pega todo tipo de peixe, porque é muito grande, pega dourado, pega piramboia, tem muita gente que fala das piramboias, mas tem dourado demais, né? Tem muita gente de Deus, com muito conhecimento. Agora, a visão pentecostal é essencialmente arminiana. Eu sou pentecostal e na verdade eu sou soberanista. O que que é? Eu não me atenho às... Não quero forçar texto nenhum. Certo? Agora eu acredito que pode perder a salvação. Eu acredito, está escrito na Bíblia, como também acredito na predestinação, porque também está escrito. É paradoxal? É paradoxal. Mas quem sou eu para sentar na mesa do Senhor com a minha própria teologia? Agora, a pessoa quer nos cinco pontos calvinistas e vai congregar numa assembleia... Primeiro que ele não vai, porque é o seguinte... Vai, tem, viu, irmão? Tem, pessoal, sim. Corvinel, eu tenho a minha formação toda assembleiana, pentecostal, estudei na... no Mackenzie, estudei na teológica, batista, então conheço a teologia. As duas das dois lados. Conheço. Dificilmente alguém que crê, porque se ele crê, ele vai seguir. Como é que ele vai ensinar? Então, não tem como ensinar. Andaram juntos? Não tem como. Não tem um acordo, acaba entrando em... questionamentos de necessário. Agora a pessoa não quer ficar no lugar só para criar conflito. Exatamente. isso que é o problema. Agora, pode haver harmonia? Pode. Mas agora, no momento que vai entrar... No que não é essencial a essa relação. Agora, no que vai entrar em discussão, entra em atrito e a pessoa não vai ficar. Amém. Ó, tem... O Ismael, dizendo a paz, pastor Cravinel. O Gilmar, pede para explicar Gênesis 9, 20 a 29. Gênesis de 9 a 20 a 29 é um texto que fala sobre Noé quando acabou bebendo muito vinho e o seu filho acabou vendo o seu pai nu. E ali houve uma... ele proferiu uma maldição. Infelizmente, esse texto é usado para dizer que toda raça negra é amaldiçoada. Uma interpretação completamente equivocada. Quando eu leio no primeiro versículo do capítulo 9, Deus abençoou a Noé e abençoou os seus filhos. Portanto, a maldição proferida pelo pai não pode ser maior do que a bênção proferida pelo próprio Deus. Essa é a minha linha de interpretação. Até o próprio regime do Apartheid foi defendido por Vimalgo e outros interpretadores da Bíblia, intérpretes da Bíblia, querendo se basear nesse texto aqui. Isso, vamos lá. O Juarez diz a paz, pastor, é pecado uma mulher membra... Vou ler como está escrito. Membra da igreja que não é casada montar a mesa da ceia. Me tira sobre... Vamos lá. Primeiro, não existe membra na igreja. Não há gênero nesta palavra. É pecado uma mulher membro da igreja que não é casada montar a mesa da ceia. Não, não é pecado. Aliás, irmãos, as pessoas veem pecado em coisas assim que são extremamente efêmeras. Porque, veja, aqui não está dizendo se ela é amasiada, se ela não... Não, a Bíblia diz que é uma mulher que não é casada. Então, você pode supor uma solteira? Não tem a ver, não tem fundamentação para isso, tá ok? Agora, existem algumas regras nas igrejas que devem ser respeitadas. Cada um tem a igreja que quer, certo? Agora, também tem regra que não tem pé e nem cabeça. Não tem fundamentação, tá? O Samuel pede para explicar. Aliás, eu quero que você compartilhe agora, hein, gente? Olha, compartilhe as lives aí, ó. Roberto Cruvinel no meu Facebook é Teológica Vida no Facebook. Também está no Facebook dos pastores e também está na live do Instagram Teológica Vida. Samuel, explique o texto primeiro, de 1 Coríntios, 15 e 52. O que quer dizer ao soar da última trombeta, pastor? No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai usar essa expressão é... é 52, né? O verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Ele vai usar uma expressão que era usada no sistema do mundo antigo, ou seja, militar, que a trombeta era usada para chamar, para congregar os povos. Então, aqui, Paulo usa essa expressão que essa seria a última chamada em que os mortos ressuscitariam. Então, ele vai dizer aqui, ante a última trombeta, porque a trombeta, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E é interessante, sempre em que o som da trombeta está relacionada no texto, ela vai se relacionar com um episódio, ressurreição. Essa trombeta, porque a gente cresceu, Crovinel, ouvindo uma questão que é bom até falar aqui, temos que estar preparados para ouvir o som da trombeta. Os vivos não ouvirão o som da trombeta. A trombeta, quem ouvirá, serão os mortos. Então, o hino da harpa, quando a angelical trombeta neste mundo eu estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus. Só se estiver morto. Então, o meu nome ouvirei, não a trombeta. Aí que está, quando a angelical trombeta neste mundo eu estrugir, o meu nome eu ouvirei. Aí você pega o texto, vinde bendito do meu pai. Exatamente, então aqui, a trombeta, ela soa para os mortos ressuscitar. Então, essa é a última trombeta para ressurreição, ou seja, a última chamada, eu quero dizer que eu tenho um DVD triplo sobre escatologia. Você tem interesse de aprender escatologia num DVD comigo? Na verdade, são três DVDs, é um kit teológico. Se você quiser, anota aí meu WhatsApp. são adquirir, são três DVDs de escatologia, um DVD de interpretação bíblica com mais de, com três horas e meia de estudo, três horas e meia, o que é paralelismo, paralelismo verbal, real, que são abismos, figuras de linguagem, antropomorfismo, sinédoco, etc, 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 como interpretar a Bíblia. E também esse livro aqui, a vida da igreja, a vida da igreja. Se você quiser, que eu falo sobre o que é a igreja, a igreja de Coríntios, a igreja do sofrimento, é um kit. Quer adquirir? Anota aí, nove, manda uma mensagem de WhatsApp para mim, que eu te mando informações, 967665787. Eu vou repetir. 967665787. 967665787. Eu vou repetir mais uma vez. 967665787. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir, ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar trabalhando. Eu quero pedir o Daniel, pergunta. Pode explicar Mateus 24, 49, pastor? Sim. Só o Ademir. Mateus 24, 49, fala da parábola do bom servo, do servo bom e do servo mal. A parábola geralmente quer trazer uma, uma, fala de uma história que tem uma verdade. e essa verdade aqui é sobre a vigilância. A palavra-chave aqui é que o servo mal, ele pensa que o seu senhor pode demorar. E porque pensa que vai demorar, começa a fazer as coisas erradas. E não mantém a sua vigilância. E quando o senhor chega, vai pegá-lo desprevenido, fazendo aquilo que é errado, e por isso acaba sendo castigado. Então, a essência da parábola é falar sobre a necessidade de estarmos sempre vigilantes. Mateus 26, 41, né? Vigiai e orai, né? Bom, vamos lá. Cara, eu vou responder essa pergunta do Luiz, se vocês quiserem comentar. Gostaria de fazer uma pergunta. Tem como crer, ter fé em Deus, sem ter fé, e nem crer na palavra de Deus? Tem como acreditar em Deus somente por achar que existe alguma inteligência superior, que criou tudo isso, e nós mesmos sem crer na Bíblia? Bom, primeiro, a teologia natural, talvez eu fale um pouco disso sobre sábado, a teologia natural, vocês estudam essa introdução à teologia, Salmo 19, 1, diz que Deus existe, mas não diz como ser salvo. Mostra as evidências, você tem argumentos lógicos sobre a existência de Deus. Se vocês quiserem citar, argumentos teológicos, argumento teológico, argumento filológico, argumento cosmológico, isso é Deus, Deus, quando você olha para o cosmo, você vê tanta ordem, você vê tanta harmonia, que só pode um ser inteligente ter criado isso. E aí, eu indico para vocês, o designer, veja no YouTube, designer inteligente, leia o livro, em guarda, do Quaig, é muito bom, para combater o ateísmo, não é? Agora, veja bem, esse tipo de conclusão, de reflexão, não mostra como ser salvo, e aí precisa da revelação especial, da Biblia. Então, Salmo 19, eu citei, os céus declaram a glória de Deus. Sim. Então, é necessário que haja a revelação especial. Romanos 10, 17, diz o quê? Que a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na versão corrigida, na versão atualizada, eles afervem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, é necessário uma revelação especial. E quem é que guia essa revelação especial, segundo o Evangelho de João? É o Espírito Santo, que guia na verdade, na justiça e no juízo. Então, você pode crer que Deus existe, mas ser levado à salvação precisa da revelação sim, pastor. É, eu gostaria até de acrescentar, pastor Curvinel, que este tipo de crença, o torna indesculpável. Que é o que a palavra de Deus afirma. Porquanto aquilo que de Deus se pode conhecer, faz com que nós nos tornemos indesculpáveis. Então, a pessoa acreditar que Deus existe, é algo bom, quando isso vem acompanhado da revelação especial, que é a palavra, a ação do Espírito Santo. Porque, o que a pessoa, a questão da consciência, da antropologia, né? Consciência pode ser obliterada, e tal, e tudo mais. Então, existe uma convicção de pecado, inerente ao ser humano, de erro. Uma criança, qualquer um, tem essa coisa. Como tratar isso? Ah, precisa da revelação especial. Atos 2, 21, Romanos 10, 9 e 10. Tá bom? Olha, tem uma pergunta aqui da Leonice, Lenice, vê se o senhor entendeu exatamente, se eu cheguei ao entendimento, pastor Eliseu. Gente, o pessoal, o pessoal, vamos compartilhar a live, tem 58 pessoas assistindo aqui. que tal compartilhar para passarmos de 100? Ainda tem tempo. 60. Tem gente lá de Rondônia, Portugal. Portugal, meu irmão de Rondônia. Meus irmãos de Portugal. Meu primo Roberto Fortunani, lá de Rondônia. Abraça esse povo todo, o pessoal de Portugal, tem aluno lá em Portugal, Deus abençoe, viu? Aquela assessoria de assuntos lusitanos, né? A Adriana morou lá em Portugal. Paz e graça, pastor. Paz e graça. Então diga assim, reirene, 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 caire, rares. Caire, rares. Caire, rares. Caire, rares. Rares. A paz e a graça em grego. Explique Romanos 1,23. Simboliza time de futebol, que nem o, como ela escreveu, vou melhorar o, tal qual o Corinthians, Atlético e Flamengo, já que falam de aves, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso. O urubu, a águia, o gabião. Eu nunca tinha ouvido isso. Também não. Bom, essa é uma interpretação nova, mas você vê onde que pode chegar, né? A questão da interpretação do texto. O que Paulo está falando aqui, na sua carta aos romanos, é acerca da idolatria. Então, o texto está se referindo, quando Paulo está dizendo que mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, falando do Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que os céus manifestam a sua glória, conforme o Salmo 19, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteos. Ou seja, as inúmeras formas de deuses pagões que existiam em que eles adoravam. Então, as formas de idolatria. Porque hoje na Índia, por exemplo, a Índia, hoje existe 20 milhões de deuses diferentes. Então, aqui, pagãos, só fazer cuidado, pagões, pagãos. Bom, 20 milhões de deuses existem hoje na Índia, de todas as espécies, de todas as formas possíveis. Então, aves, répteis, forma de homens, enfim, tudo é Deus, onde há o panteísmo. Então, aqui, obviamente, se você colocar o seu time de futebol em primeiro lugar do que Deus, ele também pode se referir. Se você colocar o seu carro, se você colocar a sua casa, se você colocar qualquer coisa, à frente de Deus pode ser uma forma de idolatria. Pode ser o apóstolo, o pastor, o grupo. Tem gente que diz o seguinte, se você me tirar da liderança do grupo tal, eu vou desviar. Exatamente. Agora, irmão, é uma idolatria. Irmão, o que que é a palavra idolatria? Latreia? Não, deixa pra sábado. Sábado, vou falar o que que é, posso falar sábado, me lembra, o que que é dolia, hiperdolia e latria. Vou marcar aqui, pra não esquecer. Tá bom? Pastor, eu tô dizendo isso, irmão, porque sábado eu vou dar uma palestra de quatro horas na igreja do pastor aqui, ele vai deixar o telefone, aliás, fala o telefone, o WhatsApp, pra quem quiser fazer a inscrição. Eu vou já falar que a interpretação bíblica, hermeníutica avançada, quatro horas, só o WhatsApp. Nove, oito, cinco, oito, cinco, zero, meia. De novo. Nove, oito, cinco, oito, cinco, zero, meia. Quatro horas, mas olha, eu vou dar uma palestra na sábado e no domingo o pastor vai estar lá. No domingo pela manhã, das nove às onze horas da manhã. Como é o WhatsApp, pra fazer a inscrição? Esse é o telefone com o WhatsApp. Vai falar. oito, cinco, oito, zero, meia. Isso. A mocinha doce. Não, por que que eu tô lendo isso aqui? Uma poliquinha, isso é nickname. Ela é do Instagram. É verdade que a mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus? É verdade, é verdade. Tá lá no livro de Jó, capítulo dois, versículo nove. Ela disse, Então sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, mas acho que a pergunta se deriva o seguinte, pastor, que no original hebraico, abençoa, é abençoa. Ah, tá. Então o que acontece? É uma questão de relação semântica do termo do entradenunciado. porque um judeu não poderia dizer amaldiçoa. Então ele disse, abençoa a Deus e morre, mas queria dizer amaldiçoa. Sim. É isso. Entendeu? Que é a baixa, a baixa e a média e a alta interpretação. É, vamos lá. Agora, é exatamente isso que tá escrito, não é? Não é isso que a gente entende. O Edson disse, já existia água quando Deus fez a terra? Sim. Tanto é que o texto de Gênesis começa, pelo menos, a criação do Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, as águas em Gênesis 1 já existia, mas isso não significa que Deus não criou as águas. Então, em Gênesis 1 já existia, na criação de Gênesis já existia. Então, não quer dizer que Deus não criou. Nós temos Lawrence Olson, se me permite aí, Lawrence Olson tem um livro Plano Divino Através do Século CPAD, é fantástico para quem é dispensacionalista, que inclusive ele defende o período caótico da terra. Exatamente. Não é isso? Pastor, o Robson, gostaria de saber se é lícito realizar a base beneficente. Ó, a palavra é beneficente. No curso teológico nós temos português, português, língua portuguesa. É beneficente, tá bom? Não é beneficente. Ó, e não coloca preleitor, preleitor é um leitor antecipado. É preleitor. Então, é correto fazer bazar beneficente ou cantina na igreja? É correto. Tem igreja que não permite. Tem, tem, é... Houve até uma... Me parece que uma das causas do surgimento da igreja metodista livre é que a metodista do Brasil estava pagando os salários de pastores através de bazar e outras coisas. E acabou tendo até esse cisma, entre aspas, da igreja. Não sabia disso não. É, e o pessoal dessa denominação não concorda com os bazares e cantinas. Agora, é claro que a igreja precisa viver dos dízimos e ofertas dos seus membros, mas realização de cantinas e bazares são para ajudar em outras situações da obra de Deus. Cantina e bazar não é culto, irmão. A Bíblia diz que tem tempo para tudo embaixo desse céu. Tem tempo para tudo. Agora, irmão, melhor você fazer uma cantina do que pedir dinheiro para político. Pedir dinheiro para político é crime. Agora, não pode estar vendendo na hora do culto. Exatamente. É, entendeu? A pessoa vai lá e pede, ó, me dá o telhado da igreja. O pastor que faz isso é criminoso. É crime, que comete um crime eleitoral, pode ter problema, além de ser pecado. Entendeu? Então, as pessoas às vezes com mosquita e passam um elefante. Bora. Na hora do culto, cantina fechada. Cantina fechada. Não é? A Bíblia diz fazer o bem a todos, principalmente no México da fé. Vamos gastar. Agora, se você vai à cantina, compra fiado, paga, irmão. Paga. Paga, irmão. Não dá calote. Dá muito espiritual, mas dá calote. Para com isso. Vamos falar de teologia. Vida Teológica, segunda edição. Sastor Ademir, quem quiser te encontrar, como faz? Pode me encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, Ademir Nunes. E também pode ir à igreja. Pode ir hoje, que temos casa de oração. Às 20 horas, vai ser uma grande bênção, uma alegria recebê-los lá. E quero mandar um abraço ao meu irmão, Reginaldo Freire, que está lá em Jaú. Deus abençoe. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, eu quero dizer aqui, presta atenção, o Luiz Carlos Ferreira disse que já é aluno. então já não tem todo o número de Bíblia. Ele já é aluno, está esperando guardar o material. Quer fazer sua matrícula agora? Ou pedir, garantir, se fechou hoje, o pessoal garante essa Bíblia para você de presente? Manda uma mensagem de WhatsApp, 9-335-566-77. Sábado estarei na Igreja Assembleia de Deus com o Pastor Eliseu dando uma palestra. Pastor, como é que faz, Rafa? Como é que... Pastor Corvineu, mais uma vez, muito obrigado e convidar a todos para esse grande trabalho que será realizado para professores, escola dominical, obreiros e todos aqueles que desejarem melhorar o seu desempenho na obra do mestre. Sábado, dia 7, na rua Odorico Mendes, na Moca, no setor 106, Assembleia de Deus. Às 15 horas da tarde. O pastor Corvineu estará lá. Informações pelo WhatsApp 9-845-8-5306. O irmão que me ligou pedindo agora ele vai repetir de novo o telefone. 9-845-8-5306. Sua igreja fica onde? Rua Odorico Mendes, número 43, na Moca, na Avenida do Estado. Tem culto hoje? Hoje, quarta-feira, não. Mas nossos cultos são de domingo, às 18 horas, terça-feira, 19h30, com o ensino da palavra, quinta-feira, amanhã, um grande culto. E sábado, todo segundo sábado, Santa Ceia. Maravilha, irmãos, olha, eu quero dizer que se você quiser adquirir o meu kit de escatologia, três DVDs de escatologia, um DVD de interpretação bíblica com três horas e meia de estudo, e mais o meu livro, A Vida da Igreja, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, eu vou te mandar informações para 967-66-5787, não é para pergunta, pergunta aqui na rádio. também para convites, para pregar, 967-66-5787. Eu vou estar, eu vou estar amanhã, vou estar dia sábado, dando a palestra de interpretação bíblica na Assembleia de Deus ali, na rua Dorico Mendes, na Moca. Dia 14, representa o pastor Roberto de Luciana no evento. Dia 21, prego na Igreja do Brasil, para Cristo Sumaré, culto de missões, Avenida João Argento, 2031, Jardim Alvorada, Sumaré. dia 28, eu falo no Congresso de Adolescentes, na rua Heron Domingues, 28 Ferrazópolis, São Bernardo, e agora domingo, estou na nossa igreja, falando para os nossos adolescentes, na rua Guanabara, 155 Jardim Planalto, em Arujá. Meu WhatsApp, 967-66-5787, você quiser adquirir o kit, ou quiser me convidar para pregar. Olha, terminou meu tempo, Deus abençoe, fique na paz, obrigado, pastor, obrigado, povo de Deus. Deus abençoe.